Música Sandro, o que a gente encontra numa feira de artes como essa que nós estamos, a Fargo? A ideia da feira é que aqui você encontre produtos e serviços que estão na órbita das artes visuais que fazem parte dessa cadeia produtiva das artes. Então, não só a obra de arte pronta, mas o fornecedor de material, a molduraria, a gráfica. Então, quer dizer, o profissional que faz montagem de espografia, o curador, o crítico, o jornalista cultural. Música Para o artista da região, que é a Fargo, o que é participar de um evento como esse? Olha, eu acredito que seja para eles um momento extremamente marcante de eles se postularem, de eles estarem no mercado, de eles verem como que funcionam essas engrenagens, é incrível que a gente tem que pensar, o artista precisa vender o seu produto. Eu acho que é muito importante para os goianos e para os artistas goianos tomar contato com essa feira, onde vários galeristas do Brasil inteiro estão expondo. É uma oportunidade comercial, mas também cultural, para a gente poder contribuir com o desenvolvimento do Centro-Oeste e, de uma forma geral, do mercado inteiro de arte do Brasil. Quando todos os mercados crescem, todo mundo cresce junto. Música A preocupação da feira não é só com a obra de arte, mas é em discutir esse mercado, discutir a área. Eu quero que as pessoas entendam e percebam que a arte é um braço da sociedade. Tem vários profissionais que trabalham com seriedade e com dignidade e que seja no elo que for dessa corrente e que fazem parte dessa sociedade. Ou seja, o consumidor final do carro, do apartamento, de qualquer bem de consumo, é o mesmo consumidor final da arte. Mas a arte é acessível para as pessoas ou pelo menos deveria ser? Olha, eu defendo muito a ideia que é o seguinte, às vezes a arte não é... Você não democratiza a arte sempre. Não é possível democratizar a arte, mas você pode tentar democratizar o acesso à arte. Isso eu acho que a gente deve perseguir sempre. A gente precisa que as pessoas entendam que o museu, que a galeria, que a cultura, que a arte, que o teatro, que a feira de livros, que o cinema, é feito para todos.